Música 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 Eu, na palavra, não me pego, não vou levar Viva! 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 Eu, na palavra, não me pego, não me pego, não me pego, não me pego, não me pego Eu, na palavra, não me pego, não me pego, não me pego, não me pego, não me pego Eu, na palavra, não me pego, 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 não me pe